Leão, bem vindo ao seu horóscopo diário, você terá problemas para se concentrar hoje se tiver coisas para fazer, os diálogos dominarão, seus impulsos estão impedindo que você dose seu ritmo e isto está esgotando, é hora de tirar uma folga, humor, você terá chance de descobrir algo que vai banir uma dúvida interior, você quer saber mais, amor, você vai ter que apoiar e tranquilizar o seu parceiro, então seja um bom ouvinte, você vai subir na estimativa de sua outra metade se tiver fé nela, há previsão de diálogo, dinheiro, você está prestes a vencer os obstáculos e fortalecer sua posição financeira, conselhos seriam bem vindos, trabalho, resolva os pequenos detalhes e você terá uma visão mais clara sobre o seu trabalho, não neglige em seus detalhes, tenha um bom dia Leão, até amanhã.